Horas antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, a principal rede ferroviária francesa foi alvo de ataques coordenados. Várias linhas de trens estão paralisadas e cerca de 250 mil passageiros já foram afetados, mas esse número vai se multiplicar. Vamos agora até a capital francesa falar com a enviada especial da Record, Ana Paula Gomes. Ana, bom dia, qual é a situação por aí? Bom dia, Zucateli, todo mundo que acompanha a gente hoje em dia, esse caso está sendo tratado como um ataque à nação francesa. As linhas de trem de alta velocidade TGV que ligam Paris a outras regiões da França e também outros países da Europa estão paralisadas e em outros pontos a operação opera com atrasos e com problemas na circulação com poucos trens. A informação é que esse ataque massivo atingiu cabos, estruturas, alguns foram incendiados, outros roubados, prejudicando todo o sistema de transporte público da França. Isso acontece no dia da cerimônia de abertura, segundo as autoridades foi uma sabotagem para prejudicar a chegada também das pessoas até aqui, até a capital Paris, onde acontece a cerimônia de abertura. Segundo a empresa estatal de transporte, só hoje 250 mil pessoas foram prejudicadas, mas esse problema deve durar ao longo do fim de semana, prejudicando cerca de 800 mil pessoas. As equipes de manutenção tentam fazer o mais rápido possível a substituição de alguns cabos e reparação de outros que foram danificados. A gente lembra que várias delegações também fazem essa circulação com uma equipe de futebol feminina do Brasil, que jogou ontem em Bordeaux, joga domingo aqui em Paris e aí teve um atraso de mais de uma hora hoje por causa dos problemas dos trens. Isso acontece no dia de uma mega operação de segurança aqui em Paris, por causa da cerimônia de abertura, 45 mil policiais, 1.800 agentes de 40 países, incluindo o Brasil, por causa das questões de segurança. E a gente vê esses ataques nessa linha de trem importante da França. Muita gente vai ter problema para chegar até aqui na cerimônia que acontece nesse trajeto de 6 quilômetros no Rio Sena, aqui atrás de mim. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia.